A gente vai perguntar uma coisa, saber que hoje é comemorado o dia do cliente? Pois é, gente, a data foi criada aí como uma forma dos lojistas refletirem sobre o que eles têm feito para merecer o meu, o seu, o nosso dinheiro, né? Afinal de contas, a relação cliente-empresário vai muito além do preço. O que você leva em conta na hora de escolher onde comprar? Na hora de optar pelo lugar que vai receber o seu tão suado dinheirinho? Basta a gente dar uma olhadinha assim, pesquisar os preços, aí vai bem. Ultimamente o preço, né? Como a vida está difícil, né? Então os preços mais em conta. A qualidade e o preço. Bom, o preço ainda é o quesito mais lembrado pelos consumidores. Mas desde a última crise que sacudiu o mundo econômico em 2008 e atingiu em cheio o setor de comércio, os comerciantes começaram a se movimentar para atrair e principalmente manter os clientes. E é claro que para conseguir fidelizar esse cliente, o lojista precisa investir. E é bem isso que a Angélica tem feito. Ela começou a vender roupas pela internet em 2013, mas logo percebeu que precisava de um espaço físico. Agora, o cômodo que antes era a sala da casa dela já ficou pequeno. A gente só tem dois provadores e às vezes, igual você acabou de ver agora há pouco, chega dez meninas ao mesmo tempo e tem que ficar esperando uma sair do provador para depois entrar outra. Então está ficando difícil, estou à procura de um espaço maior. E o cliente que compra na loja da Angélica é bem tratado, viu? Às vezes tem salgadinho, suco, até bolo. Mas o que não falta mesmo é atenção. Táticas que vêm dando resultado. Eu gosto de comprar aqui porque o atendimento é bem íntimo, sabe? É bem aconchegante. Então a gente vem aqui e sempre tem bolo, vem pela comida e pela roupa. E sem contar que ela tem um ótimo bom gosto. Então eu consigo, por exemplo, comprar uma roupa para trabalhar, para sair, tudo num look só. Você acha que essa proximidade com o cliente também é um diferencial seu? Ah, com certeza. Muitas vezes eu recebo até mensagens, tipo, Angélica, eu tenho um casamento, que roupa que eu vou, o que você acha que fica bom para mim, me ajuda, me socorre. Quando o cliente é muito bem atendido, hoje ele costuma pôr nas redes sociais, tanto para criticar como principalmente elogiar. Então o principal, cative o seu cliente se você quiser continuar vivo no comércio e na sua empresa, se manter o crescimento cada dia mais. E olha só, gente, apesar desses bons exemplos que a gente mostrou, os lojistas brasileiros ainda têm muito o que melhorar. Uma pesquisa recente, até compartilhei com você, mas eu volto a falar sobre esse assunto, criou um ranking dos 15 países campeões no atendimento, baseado o quê? Na simpatia dos vendedores. E o Brasil, gente, ficou em 14º, ou seja, penúltimo lugar na frente apenas do Japão. O país com os vendedores mais simpáticos, de acordo com a pesquisa, é a Irlanda. Então tem que ficar uma dica para você que está em casa, que é vendedor, que tem um comércio, a gente tem que melhorar. Melhorar a simpatia, sorriso no rosto, atenção, afinar essa troca é fundamental. Combinado?